Oi gente, eu sou a Patrícia Brooks e este eu tenho doutora na faxina e este é o primeiro faxina em foco de 2023. O faxina em foco vocês sabem o que é, é quando em vez de eu mostrar uma casa inteira eu mostro um cômodo específico ou uma superfície específica algum lugar específico como teve um vídeo aqui do faxina em foco que eu mostrei a limpeza da parte de baixo de um microondas que é o exaustor do fogão. Nesse faxina em foco eu vou mostrar a limpeza de um banheiro. Essa era uma casa onde a pessoa estava se mudando, saindo da casa, então seria uma move out cleaning e eu cheguei lá estava toda empolgada para limpar e filmar a casa inteira, mas realmente eles estavam mudando. Então tinha gente entrando, carregando caixas. O único cômodo onde eu tive paz para trabalhar e ninguém estava passando e ninguém estava falando e eu realmente consegui filmar foi o banheiro. Isso foi muito antes do Natal e eu fiquei com essa filmagem desse banheiro pensando o que que eu vou fazer, né, com uma filmagem só de um banheiro. Resumei fazer um faxina em foco e vou acrescentar umas coisas diferentes aqui. A cada parte do banheiro que eu vou limpar eu vou mostrar o produto e falar mais um pouquinho para vocês. Eu já tenho um vídeo de produtos aqui, mas vou falar com o vídeo, embasamento assim do vídeo, o que que eu acho, como é que eu uso e por que que eu acabei selecionando todo esse produto para essa limpeza. Então, bora! Como é que eu limpo vasos sanitários, já que eu não posso jogar água aqui? Já expliquei várias vezes para vocês o porquê que a gente não pode jogar água aqui. por conta da estrutura das casas ser de madeira e a gente não pode ficar naquela jogação de água que nem se faz no Brasil. Então, como é que eu limpo vasos sanitários? Eu uso essencialmente dois produtos. A gente precisa se certificar de que a gente está usando produtos bastante desinfetantes para limpar o vaso sanitário. O que eu faço é sempre espirrar com bastante Clorox. Clorox não é água sanitária. Clorox é uma marca para comer isso e assim ele tem uma linha grande de produtos, como se fosse a linha Veja. A Veja tem uma linha grande de produtos, mas tem aquele mais comum, que é o multiuso deles, que a gente nem chama de multiuso da Veja. A gente a chama de Veja. E aqui é a mesma coisa. O multiuso com cloro da Clorox é o que é mais famoso e a gente já chama ele de Clorox. Mas, na verdade, ele é um produto da marca Clorox e ele não é água sanitária. Esse aqui é um multiuso com cloro. Então, eu espirro bastante em toda a superfície esse do vaso sanitário. E dentro do vaso, onde eu preciso de um pouco mais de abrasividade para poder remover aquelas manchinhas de água e outras manchinhas que acabam ficando na louça do vaso sanitário, eu uso um sapólio, que é em pó mesmo. E eu uso o Ajax. Aqui também tem o Comet, mas eu gosto mais do cheirinho do Ajax. Quando não tem Ajax, eu compro o Comet mesmo. Então, vaso sanitário. São esses dois produtos que eu geralmente uso. Música 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 Área de chuveiro. Geralmente, aqui tem aquela peça que é a banheira com a parede e a área toda do chuveiro. Em geral, eu uso para limpar essa área, eu uso o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é um negócio bem bacana para dissolver substância orgânica e ele também é bastante clareador, branqueador. Todos os peróxidos são assim, clareadores, branqueadores, né? O cheiro dele incomoda muito menos do que o cheiro do clorox. Ele não é tão tóxico, não solta aquelas fumaças tão tóxicas que nem o cloro. Então, para áreas grandes assim, por exemplo, que nem o vaso sanitário é pequenininho. A gente espirra e rapidinho eu deixo ele agir, mas é uma área muito pequena. Numa área de chuveiro muito grande, eu estou optando por não espirrar o clorox para minha própria saúde. Então, eu acho muito interessante a gente usar esse que contém o OxiClean, que é o peróxido de hidrogênio, que é bastante desinfetante e bastante limpador. OxiClean, que é o peróxido de hidrogênio. 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 Mas é que é um saponáceo cremoso Esse meu tem cloro Existe a versão dele sem cloro também Mas ele é equivalente É como se fosse aquele cife cremoso Que tem aí no Brasil Ou às vezes eu também uso O outro saponáceo Porque o Soft Scrub é o saponáceo cremoso E esse é o saponáceo em pó Que a gente sempre conhece aí Como se fosse o sapólio rádio E o saponáceo cremoso E isso é o saponáceo cremoso E isso é o saponáceo cremoso Lustres que ficam em cima de espelhos de banheiro Se ele está em estado de manutenção Ou seja, eu já fiz aquela primeira limpeza e ele tá limpinho, eu só tiro o pó com o famoso Swiffer. Se ele tá sujo, eu uso uma toalha de microfibra úmida e com algum produto multiuso, que no caso aqui meu, não vai ter a marca, mas eu coloco a marca aqui. Eu coloco, como eu compro ele de galão, eu acabo colocando ele numa garrafinha borrifadora. Esse aqui se chama Mr. Clean, eu costumava usar o Lysol, mas eu acho que com tanto tempo de Lysol que eu usei, eu queria sentir um cheirinho novo, eles são muito equivalentes em termos de limpeza e eu tô optando por comprar o Mr. Clean agora. Não é porque é mais barato, não é porque limpa mais, é porque ele tem um perfume diferente e eu já tava meio enjoada do perfume do Lysol, que é uma delícia, mas eu queria um perfume novo. Então, um multiuso pra limpar. Nesse caso, tinha realmente só poeira que saiu com o Swiffer sossegado. Pia. Pia, a gente escova os dentes, cospe na pia, lava a mão, então resíduo de sabonete, resíduo orgânico da boca da gente, da mão da gente, gordura corporal, pia. Eu preciso escovar ela com aquela minha escovinha, que é a famosa aqui do canal, e com o Soft Scrib. Eu preciso escovar ela com a mão, então resíduo de sabonete, resíduo de sabonete, resíduo de sabonete, resíduo de sabonete, resíduo de sabonete. Só comentando sobre esse que vocês provavelmente vão ver aí neste vídeo, este é um multiuso da Fabuloso, que é aquele roxinho com cheiro de lavanda que todo mundo gosta de usar, mas este aqui, ele é um diferente, ele tem vinagre na composição. Então, este aqui também é um bem bacana pra superfícies diversas, eu gostei muito dele. Não uso ele com frequência, mas uso de vez em quando. Música Música Foi um limpa-vidro, limpa-espelho, que não deixasse marca, foi uma jornada aqui pra mim. Eu testei muitos, muitos, muitos. Se vocês virem vídeos lá do início do canal, eu mostro outros produtos que não esse que eu vou mostrar agora. Mas depois de muita busca, de muita procura, eu achei o meu querido, que é o Sprayway. Foi o melhor limpa-vidro que eu encontrei, o preço dele é bastante bacana, ele é em formato de espuma, quando a gente aplica ele não sai líquido, ele sai uma espuminha, e rende muito. Uma lata dessas dura bastante tempo. Música Para superfícies diversas, como mesmo a pia, tipo a parte da bancada, não a parte de Cuba, armários, porta de armários, essas saídas de ar que tem no banheiro, saída do ar-condicionado ou do ar-quente. Superfícies diversas. Eu uso um multi-superfícies, que no caso eu estou usando o Mr. Clean, já usei o Leysol, como se fosse um veja-multi-uso. Música 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 Esse foi o Faxina em Foco, primeiro. de 2023, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham sanado algumas dúvidas a respeito de produtos também, porque eu recebo bastante perguntas nos comentários. Deixa aqui no comentário se você tem mais alguma dúvida sobre produtos, ou sobre este foco que é a limpeza de banheiro, se eu deixei de falar alguma coisa, pode escrever aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder a sua dúvida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tem tudo isso, tem vida nos Estados Unidos, faxina, foco na faxina, tem bate-papo com faxina na alma, tem artesanato que faz parte dessa minha nova jornada, dessa nova vida, neste país, nessa cultura diferente. Deixa sempre o seu like, o seu comentário, é isso que mais ajuda o canal a crescer, porque é nessa hora que o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo de relevância, e um vídeo com o conteúdo que vocês estão gostando. E acaba recomendando esse vídeo para mais pessoas dentro da plataforma, o que só faz o canal crescer, e a família tendo a turma na faxina aumentar cada vez mais. Já que virou o ano, vou retomar a minha meta. Bora bater os 100 mil? Já pensou uma plaquinha de YouTube ali, de 100 mil, de YouTuber, para eu me sentir YouTuber de verdade? Me ajuda, vai? Essa placa não vai ser só minha, vai ser de todo mundo, de todo mundo daqui da família tem doutora na faxina. E, para ajudar também a família a crescer, recomendo esse canal para amigos, para parentes, para outras pessoas que você acha que pode gostar deste conteúdo. Não mais foi isso. A gente se vê nos próximos vídeos, então. Um beijo enorme e tchau. Tchau.